Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um gameplay no Magic the Gatwin Arena exatamente e hoje rapaziada eu lhes trago aqui o Fable Scouts eu não sei exatamente qual será o nome desse deck no título do vídeo mas esse é um deck que inclusive quem me mandou foi o Miguxeras vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo ele me mandou ou não, ele publicou no Twitter e eu dei uma olhadinha no deck fiz algumas modificações, cheguei nessa lista aqui e ele é basicamente um deck vermelho e branco que é difícil de conceituar, eu diria que ele é um deck agro mas ele vai se comportar como mid-range em algumas situações eu acho que contra decks mais rápidos que o seu ele vai acabar tentando segurar o jogo então acredito que esse é querendo ou não o conceito de mid-range mas é o seguinte, qual que é a ideia desse deck aqui? ele vai utilizar duas cartinhas muito fortes aqui que é a Fábula do Quebrador de Espelhos que é uma saga, ela entra criando um bicho 2-2 que quando ataca cria um tesouro depois você pode descartar até duas cartas e comprar aquela quantidade e depois ela vira um bicho 2-2 que você pode pagar um, virar e criar uma cópia de uma outra criatura que você controla, só que você tem que sacrificar no final do turno então, nós temos várias criaturas que entram no campo fazendo alguma coisa o próprio Magilaçador, esse Clérigo aqui é muito bacana você tem a Companheira que compra a carta você tem a Adversária, por exemplo que quando entra pode pagar 3 manas e conjurar uma instantânea feitiço do cemitério então tem a Braid, tem Brincar com Fogo, tem Risco do Campo e assim por diante e a outra carta que dá no meu deck é o Confronto dos Scouts uma carta lá de Kaldheim que tem jogado basicamente desde o momento em que ela foi impressa 4 manas, é novamente uma saga né ela entra exilando 4 cartas do topo você pode conjurar essas cartas até o final do seu próximo turno e pelos próximos 2 turnos, sempre que você faz uma mágica você coloca o marcador mais ou mais uma criatura que você controla então é basicamente isso pessoal esse deck tem uma porrada de sagas se você for analisar né são 4, 8, 9, 10, 11 sagas é um deck de saga basicamente então a ideia é você baixar essas sagas criar um valor em cima delas causar dano no oponente remover as coisas mais importantes gerar valor, se proteger e assim por diante tá bom? eu acho que é mais ou menos isso eu vou passar um jabazinho agora da Liga Magic em que lá eu ensino como é que você faz pra conseguir essas cartinhas aqui por um preço muito bacana e participar dos sorteios que eles fazem todos os meses pessoal vocês já conhecem aí a Liga Magic um dos principais sites de Magic the Gathering da América Latina eu venho falado da Liga há bastante tempo aqui no canal e uma das funções que eu mais gosto aqui que eu acho que pode ser muito útil pra você aí é a aba de decks aqui em cima por quê? porque além de conseguir ter acesso a diversos dos decks cadastrados pelos próprios usuários da Liga você consegue acompanhar os torneios relevantes que nós tivemos recentemente e dá uma olhadinha aqui se teve algum torneio grande que você pode usar como base na hora de escolher qual deck montar então por exemplo nós tivemos aqui um torneio do Croquis nessa semana que teve 585 jogadores nessa semana no caso alguns dias atrás então se você abrir a lista do torneio você consegue dar uma olhadinha nos decks que tiveram resultados relevantes e essas listas estão sempre se atualizando com novos torneios de diversos formatos então você pode clicar no deck e dar uma olhadinha na lista e comprar as cartas direto pela própria Liga uma das vantagens de comprar através do próprio marketplace da Liga Magic são os sorteios mensais que a Liga faz eles fazem sorteios todos os meses e a cada 100 reais em compras na Liga Magic você ganha um cupom pra participar desse sorteio o pulo do gato é que se você usar o código O Motivo na hora de realizar sua compra a cada 100 reais você ganha 2 cupons dobrando assim as suas chances nesse mês de março eles estão sorteando 50 decks de Commander de Kamigawa Dinastia Neon então se Commander é a sua praia ou se você está afim de ganhar um deckzinho não se esquece de usar o nosso código e comprar pela Liga Magic dá pra eu fazer isso aqui ou isso é turno 2 isso é turno 3 não, isso é turno 3 eu não vou conseguir fazer de qualquer forma vai ter que fazer assim na real testa a marcha branca pra lidar com esses agros podemos testar a marcha branca é isso eu perdi o drop 2 aqui por exemplo mas vamos torcer pra ele fazer alguma coisa pra eu matar com a Braid aí vale a pena aí nós temos uma boa jogada que isso uai eu não tenho alvos melhores pra isso então vamos lá eu vou vir de PV aqui pra ver o que você tem na mão uff damn é só coisa pesada torcer pra ele não achar terreno faz isso aí e passa achou um terreno agora nossa o jogo mudou completamente tira a Dryad pra não rampar a Dryad e a Cobra fariam a mesma coisa nossa nossa já mudou o jogo completamente muito forte isso tá louco e a Asher pegado também vamos lá vamos continuar dá pra eu fazer aqui preciso comprar um terreno vermelho ou branco tipo uma montanha é uma planície qual o meu rating no chess.com eu não jogo xadrez mano aí garoto é isso esse draw foi bom qual é a melhor forma de fazer o que eu quero fazer posso fazer isso aqui posso fazer isso aqui tá hum tá muito obrigado no money pelos nove meses tamo junto meu querido valeu velho é nóis ele deve fazer o ao agora ou não qual é a melhor linha imagino que sim né tá bom terreno quando ele morre coloca dois marcadores eu olho as sete vamos parar essa linha aqui né ok lembra do covil que se não ele morre não entendi o que que tem o covil ele iria bloquear se eu colocasse o marcador aqui ele iria bloquear aqui então não faz diferença tu curte anime? não muito minha praia não mano não que eu não gosto eu só não assisto mesmo mas eu não tenho problema com anime não vamos ver qual vai ser o resultado aqui custo total 4 ou menos vamos ver o tamanho do problema tá podia ser pior vamos lá tinha letal com mano mais covil tinha letal tem certeza mano não fiz as contas hein algo me disse que eu não tinha letal velho mas se você diz eu acredito tá é eu consigo matar uma delas eu tinha exatamente letal? é eu não contei então mano beleza na minha cabeça eu não tinha letal porque como é que eu ia comprar o kumano né eu não comprei ele com o doguinho eu não tinha o kumano na minha mão no começo do turno não sei precisaria voltar pra ver a partida na minha cabeça eu não tinha não teria o kumano pra pagar as duas coisas tá aí então não estava viajando não eu acho não é a melhor mão do mundo não é a melhor mão do mundo mas vamos lá quando você não tem nada pra fazer no primeiro turno não precisa revelar o que você tem não tá ligado na minha opinião vamos pra cima chato hein chato hein vamos lá ótimo aí ficou bom pra nós aí ficou bom pra nós aí eu gostei demais aí foi só amor aí foi só amor é sobre isso aí rapaz é isso é isso faz a carruagem né ok que que você tô louco veio pra cima a gente tá completamente aboblé das ideias vamos começar aqui marcador pimba marcador morou talvez eu devesse ter deixado no 3-3 aqui ele pode ter a mágica de luta pro 5-5 mas tudo bem acho que faz parte do jogo ele tem tá é isso aqui tá ali uma 3-3 né não vai fazer tanta diferença assim eu acho nossa ele tá batendo ainda cara que isso não entendeu que você não é o beatdown amigo você realmente não entendeu isso cara caraca bicho mas não é o beatdown ó Ok. Que jogo delicioso. Tá doido. Nossa, moemos esse monogreen completamente aqui. Moemos o monogreen. Tudo encaixou pra gente, né? Tudo nosso, nada deles. Ótimo, ótimo. Meu chezo amado, que pancada foi essa? Pois então. Amigos, 14 subs pros 550, hein? É hoje, hein? Quem não se inscreveu ainda, manda aquele primezinho cheiroso pra nós. Tudo nosso, nada deles. Depois de nós, é nós de novo. É isso, mano. Que mão horrível, cara. Não dá pra comemorar muito, né? É, o Catarse no chat aí, ó. Tô muito orgulhoso dessa página do Catarse, mano. Cliquem aí, dêem uma olhadinha no vídeo que a gente fez pra divulgar o projeto. Apoiem o projeto lá no Catarse. As recompensas tão bem legais. Cinco mangos por mês. Você ganha o acesso ao nosso grupo do WhatsApp aí, pra ver os vídeos antes de todo mundo. Pra jogar mesões com a gente. Gente, estamos em 78% da nossa próxima meta. A nossa próxima meta envolve eu jogar um mesão com a galera do Catarse. Essa vitrine do Catarse ficou uma coisa linda. É, tô só esperando bater a meta do mesão. Assim espero, mano. Estamos com 78%. Tem nudes no WhatsApp? Tem nudes do Chess. Pode ser? Tem fotos fofas do Chess. Pode ser? Vamos lá. Esperando o nosso oponente aparecer aí. Nome do oponente e a resposta pra pergunta. André, você imagina que eu bebi... Você imagina que eu bebi cerveja ontem em plena terça? Imagino. Perfeitamente, H-Drog. Imagino. Eu já sou um catártico. Seja você também. Olha aí. Quem do chat aí apoia a gente no Catarse, hein? Fala um eu aí pra eu saber quantas pessoas. Aí você fala eu e do lado você fala vale a pena. Sou catártico. O Samy, eu não. Mentiroso. Vale muito a pena. Tá. Então o meu turno 1 vai ser fazer você. O meu turno 2, provavelmente você. Isso precisa entrar na real, né? Eu posso passar isso pra baixo? Não. Tem que passar o Scald pra baixo, infelizmente. Comecei antes de ontem. Vale a pena? O Nox falou vale a pena. Vale a pena demais. Boa tarde. Vale a pena. Eu? Vale a pena. Muito bom. É isso aí. Não tem nudes, mas tem ótimas figurinhas do André. É, já é o suficiente, né? Na real, é que quem tem condições e não tá apoiando a gente no Catarse é maluco, né? Loucura, né? Sorteio. A porra toda. Eu passava com o Mano pra baixo e abriria de espetinho. Alta chance de fazer Scald na 4 ou 5. Essa match é péssima pra mim, cara. É muito tensa essa match. Eu preciso... É foda porque os bichos do oponente ficam 4-4, 5-5. E aí eu não consigo tirar eles da frente com a Braid, com o Play With Fire, tá ligado? Caramba, Sam. Aí faz Mana Runa, aí já fica 4-4 ou 5-5, Life Link, a porra toda. Brabo. Ó, olha aí. Nossa, é muito tenso, cara. Um bicho 4-4 e um 3-3 no turno 3, cara. Como é que eu lido com isso? Não tem como. Nem bater eu consigo aqui, tá ligado? É por isso que eu odeio deck verde. O problema desse deck não é o verde, é o branco. Olha isso. Tipo, a forma de eu ganhar esse jogo... As figurinhas do André são um show à parte. Aquela dele com um sorrisinho maroto eu mando até em outros grupos. É isso, mano. É que tá tudo atropelando aqui, tá muito... Nossa senhora. Se rodar Aparition dá pra combar com Kikijic? Dá. Mas é muito tenso isso aqui. Raramente eu uso... Tipo, a cada 10 partidas eu uso uma vez a última habilidade dessa carta. Eu acho que colocar Aparition só por causa dele é muito esperançoso da nossa parte. É, mas aqui fechou também, né? Acho que não dá mais. É, eu também acho que não dá. Mas é importante mostrar o deck não funcionando, né? É importante. Infelizmente. Bom, iniciativa ela não tem, né? Olha aí. Scald por 3, mano. É sacanagem. Eu mando as figurinhas do André pra minha esposa quando eu quero algo mais picante à noite. Essa frase... Forte, né? Forte. Complicada a situação. Mas tá bom. Espero que funcione aí. Espero que te ajude de alguma forma. Pior que se fosse melhor de 3, o Buraco e o Arconte moí a Runas. Sim. Por isso que eu acho que esse deck é melhor no melhor de 3. Pra fins de vídeo no YouTube, melhor de 1 funciona melhor pra gente mostrar a estratégia do deck, né? Mas sabe como é que é? Vamos ver o tamanho do problema aqui. Tá batendo 9. É, tipo 15 de dano atropelando, 6 ganhando vida aqui. A gente vai só conceder e vamos pra próxima. Deu pra mostrar o deck de Runas moendo a gente, pelo menos. Mas a live de hoje vai longe ainda, pessoal. Não vou desistir tão rápido, não. Palmito não gosto, mano. Batata palha por cima da pizza estrogonofe é brabo também. É muito bom. Esse personagem que parece o Guma, né? Vamos lá. Ganhou quantas com esse deck já? Não, já ganhei várias, mas já perdi várias também. Só tô tentando pegar uma sequenciazinha legal de partidas diferentes aqui com ele pra gente fazer um vídeo bacana pro YouTube. Muito obrigado, Abdala, pelo seu Prime. Mais um mês que estamos juntos nessa jornada. Me fale uma coisa. Você vê futura melhora na economia do Jogu. Muito obrigado, Abdala, pelos cinco meses. Cara, eu publiquei um vídeo nessa semana chamado Mudanças na Economia do Magic Arena em que eu comento sobre as mudanças que foram apresentadas na economia do Magic Arena. Dá uma olhadinha lá naquele vídeo porque eu falo um pouco de quais são as minhas expectativas pro futuro do jogo. Dá uma olhadinha lá. Se você tiver interesse, claro. Eu vou acabar fazendo isso e batendo? Não, né? É, vai ter que ser. Essas cartas aqui são bem fortes nessa match. Às vezes, né, é uma. Tipo, ele faz um encantamento, baixo isso, terreno virado. Aí, ó, perfeito. Temos um começo forte aqui, então. É, na real que eu vou aproveitar pra fazer isso, né? Vai fazer um Runiforce Champion agora? Não? Tá. Vamos partir pra cima. Let's go, né? Tá. Vou fazer o meu Scout. Eu não vou fazer o Arauto destruindo isso aqui, não. Mesmo que trazer o PV de volta seja bom. Essa linha parece um pouco melhor. Mas o jogo tá sendo completamente dominado por nós agora. É que um Runiforce já muda o rumo do jogo, né? Tá bom. Começando a da Drawn, né? Às vezes o pessoal até esquece que dá pra encantar o terreno com isso, né? Isso encanta qualquer permanente, na verdade. Tá, seria a Redenção. É a nossa Redenção. Ih, tem algo pra fazer, hein? Comprou um outro bichinho desse aqui. Comprou aquele que busca encantamento. Não fez nada. Agora acabou. Agora acabou. Ganhamos. É a Redenção do nosso deck. Eu acho que duas cópias da Marcha Branca seriam bem úteis nesse nosso deck aqui. Porque a Braid é basicamente tão morto contra control do que a Marcha Branca, tá ligado? A Marcha Branca é ótima contra decks agro e é péssima contra decks controls. Assim como a Braid. A diferença é que o Braid pode acabar matando um Celestus, pode acabar matando alguma coisa assim, tá ligado? Mas eu acho que, tipo, o nosso deck tem formas de descartar cartas. Essa é a parada, né? A saga de custo 3 a gente pode descartar cartas e comprar. Então a gente pode descartar as Marchas ou Braid que não estejam sendo úteis pra... Sei lá, sabe? Comprar coisas mais importantes. Mãos como essa são um pouco problemáticas, tá ligado? Faithful Absence é melhor no formato padrão? A pergunta que a gente tem que fazer não é se ela é melhor ou pior no formato padrão. É se ela é melhor ou pior no nosso deck, tá ligado? Às vezes a carta é melhor no vácuo, mas no nosso deck ela não encaixa. Eu não sei se Faithful Absence é uma carta que a gente quer jogar, tá ligado? Não sei. Não sei. Vamos lá, estamos contra a Celesnia de novo. Eu preciso de removals, cara. Ó, preciso de um Abraid agora. PVzão. Que mão é essa, meu querido? Puta que pariu, cara. Tá maluco, velho. Nossa, como é que eu ganho dessa mão, cara? Acabou, né? Aqui acabou. Acabou. Tá louco. Perdemos e perdemos o brabo aqui. Caralho. O que eu posso encontrar aqui, cara? Nossa, eu acho que ele fez a pior das opções, cara. Sei lá, não vou julgar não, mas... Ah, três terrenos e um Kumano, cara. Tá de sacanagem, velho. Puta aí é foda. Nossa. Aí pegou também, meus draws não ajudaram. Tinha que ter achado Abraid, Play with Fire, coisas assim, tá ligado? É isso que eu preciso encontrar. A minha sorte é que eu consigo... Tentar colocar os marcadores no PV, mas não vai fazer muita diferença anyways. No próximo turno ele faz o Cator e tira o PV, tá ligado? Quem que é essa tal de Braid? É Abraid, Abrazão, nome da carta. Essa aqui, ó. Exatamente essa aqui. Eu vou fazer aqui... Não vou fazer o Covil, porque eu quero fazer a Double Spell agora. Eu preciso fazer esse Abraid, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Posso fazer a Companheira primeiro, né? Porque daí o marcador eu coloco na Companheira, o segundo. Ele não vai dar um Double Block, que ele vai tomar 5. Seria muita loucura pensar que um dia rolaria um crossover de Magic com Pokémon? Cara... É difícil, velho. É bem difícil. É bem difícil, cara. Mas... Impossível não é. Tá, beleza. Vai ser isso mesmo. Batendo 2. Batendo 4. 2. Beleza. Valeu, André. Tamo junto, mano. Valeu pela presença, bicho. Fica nóis. Tá passando o turno, tá? Isso aqui... Coloca o marcador mais um, mais um. Ela ganha iniciativa. Vou botar aqui, né? Porque daí mesmo que ele dê os 3... Mesmo que ele dê o marcador... Continua... Morrendo. E aí? Isso aí? Não. Vamos lá. Um drop 1 agora seria bom também. É, não foi o caso. Esse turno foi bom, cara. Acho que o meu oponente jogou bem mal em não ter feito uma dessas cartas, tá ligado? Ele perdeu o turno 4 inteiro dele. Ele deve ter alguma outra coisa, cara. Porque não faria sentido ele fazer só isso e não baixar um desses 3 bichos, tá ligado? Eu podia baixar isso aqui. Caralho, olha isso, mano. Meu Deus, cara. Foi a 2 de vida. Tá bom, ele pode fazer errantes e lá adversário e aí a 4. Só que assim, mano. Tem outro bicho voltando. Eu posso fazer double spell no próximo turno. Interessante, cara. Interessante, velho. Não tem por que não bater 2 com a Rey Dani, né? Ela tem vigilância. Ok. Aí eu acho que a gente comprou bem, né? Acho que fechou, né? Não? Ah, não. Baixei o terreno errado, droga. Não, mas são 5 bichos batendo. Não, baixei o terreno errado. Que merda. Não, tá certo, né? São 5 bichos batendo. Ele tem 3 blockers. Não, beleza. Eu que comi bola aqui, viajei. Show de bola, mano. Conseguimos finalmente aí pegar umas partidinhas legais com esse deck. Deu pra mostrar ele funcionando. Ótimo. Bom, meus amigos. Eu acho que é isso aí. Muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo. Me ajuda muito, muito mesmo. Não se esqueçam também de dar uma olhadinha no nosso projeto de financiamento coletivo no Catarse, que está aqui na descrição do vídeo. A partir de 5 reais por mês, você já consegue apoiar o nosso trabalho por lá. E você já é colocado no nosso grupinho do WhatsApp aqui pra ter acesso aos vídeos com dias ou semanas de antecedência. E eu acho que é mais ou menos isso. Muitíssimo obrigado por terem assistido. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E falou. 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 Falou.